Samba Lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada Samba Lelê precisava, é de umas boas palmadas Samba, samba, samba Lelê, samba, samba, samba Lala Samba, samba, samba Lelê, samba na barra da saia Samba Lelê tá doente, com a cabeça quebrada Samba Lelê precisava, é de umas boas palmadas Samba, samba, samba Lelê, samba, samba, samba Lala Samba, samba, samba Lelê, samba na barra da saia Oh morena bonita, diga onde você mora Moro na praia formosa, digo adeus e vou embora Samba, samba, samba Lelê, samba, samba, samba Lala Samba, samba, samba Lelê, samba na barra da saia Samba, samba, samba Lelê, samba, samba, samba Lala Samba, samba, samba Lelê, samba na barra da saia Samba, 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 s Amém. Amém.